Oi gente, pra vocês aqui no meu canal eu me chamo Sky, então vocês estão afim de escutar uma música? O que vocês gostam de música? Mano, eu gosto de música pra caramba, tá ligado? Sério, eu gosto de música, eu gosto de cantar também pra quem não sabe, mas eu não canto porque eu tenho vergonha Eu acho minha voz feia pra caramba, tá ligado? Enfim, eu queria um dia, quem sabe, tá ligado? É um dos hobbies que eu queria levar pra minha vida, mas enfim, não estamos aqui pra falar sobre essas coisas, tá ligado? Mas é o seguinte, ó, vou trazer aqui então pra vocês um GLMV, vou trazer uma música, só que eu lhe sutilizo o GATIA, tá ligado? Então se vocês puderem estar deixando o like aí, se inscrevendo no canal também, vai me ajudar pra caramba, tá ligado? Porque nesses vídeos normalmente toma flag, toma restrição, toma um monte de coisa, tá ligado? Mas se vocês puderem me ajudar com isso, eu vou ficar bem grato mesmo, sério, ficar grato muito assim, tipo, pra caramba Então vamos lá, vamos escutar a música aqui? Vamos nessa? Não, sério, vou pôr a musicona aqui e a gente vai escutar Então aumenta o volume aí já, fica o volume altão, porque a gente vai escutar uma musicão aqui Vamos lá, vamos nessa então? Bora! Não vale chorar, hein? Vamos lá, gente! Me sinto feio Me descreve essa música É complicado alguém me entender Por isso sempre digo que estou bem Ansiedade já me dominou E se eu não desejo a ninguém Seus julgamentos machucam demais Então pense antes de falar Será que você se sentiria bem Se você estivesse no meu lugar Não aguento mais Tem que olhar pra trás E ver todo mundo rir Não aguento mais Por quanto tempo vou ter que mentir Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio Isso dó demais Abaixo a autoestima Acabando com a minha vida Por quanto tempo vou ter que aguentar Acho que não sei mais o que é sorrir Não quero mais sair da minha casa Meu Deus Ai, gente Eu sei que vocês odeiam quando eu pauso, tá ligado? Eu sei que tipo Odeio muito Mas Vai estar saindo um vídeo hoje no canal Mais um depois desse Que eu vou estar falando sobre a minha depressão, tá ligado? Essa música, ela retrata um pouco assim O que a gente sente Pelo menos eu Então é É complicado, tá ligado? Eu não sei nem porque eu pausei Pra falar isso, tá ligado? Vocês odeiam que eu pauso Então não sei porque eu desculpa, tá gente? Por ter pausado no negócio Mas eu só queria falar isso mesmo É Você não é feio Você que tá assistindo aí, tá ligado? Que as pessoas podem estar falando que você é Os garotos Ou as garotas não te dão bola Ficam fazendo piadinha de você Você não é, cara Tá ligado? Você não é Você com certeza vai achar alguém que te mereça Tá ligado? É assim a vida A vida é assim Tudo tem um propósito na vida, gente Tudo tem um propósito Se aquela pessoa que você gosta É apaixonada Ela não te dá bola Ela não te tá afim pra você Mano Esquece ela, velho Ou ele Não te merece, velho Não te merece É assim que funciona, tá ligado? Não te merece Tem muita coisa que eu acredito, assim Mas Eu Eu Conto pra vocês em uns outros vídeos, tá ligado? Se você tiver interesse Comenta aí, tá ligado? Umas lendas Umas coisas que eu acredito, assim Tá ligado? Lenda do fulho vermelho Essas coisas, tá? Bora continuar aqui? Eu juro que não vou pausar mais, tá? Desculpem, desculpem, desculpem De verdade, desculpem Vamos terminar aqui Até remédios pra dormir E por fora sempre pediu que não tenho nada Olha no espelho e me sinto feio Me sinto feio Isso é demais Rapaz, a autoestima Acabando com a minha vida Quanto tempo vou ter que aguentar Acho que não sei mais o que é o sorrir E não quero mais sair da minha casa Tô até me desculpem E por fora sempre pediu que não tenho nada Ou, ou, ou Tô até a minha casa Ah, ah, ah É isso aí, eu não sei como vocês se sentem, mas lembrando, você se sente feio, se sente tristão, você não é feio, tá ligado, você não é, você não é não, é sério, você não é. Você não tá conseguindo conquistar a crush ou o crush desejado, é o que eu falei pra vocês, eles não te merecem, tá ligado, então não se rebaixa tanto, tá ligado, não se rebaixa, nunca, ergue a cabeça sempre, gente, é isso. Então lembrando, hoje vai estar saindo um vídeo onde eu vou estar falando sobre minha depressão e eu vou estar explicando mais sobre essas coisas lá, tá ligado, eu quero me autoajudar e tá ajudando vocês que estão passando por esse processo, tá ligado. Muito obrigado aí por quem se importa comigo, sempre manda as mensagens positivas, sou muito grato, no fundo do coração, a gente vai passar, vai, 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 vai tá tudo certo esse ano, tá ligado, esse ano vai ser da hora. Eu tenho certeza que esse ano eu vou lembrar pro resto da minha vida, que esse vai ser o ano da minha vida, eu tô torcendo, mano, eu vou me esforçar o máximo. Eu sempre fui uma pessoa que ficou, tipo, cabisbaixo, digamos assim, tristão e tal, pensando negativo, mas esse ano eu vou pensar positivo em todos os aspectos, independente de como tiver, eu posso estar na pior merda que tiver, eu vou estar pensando positivo. É isso, positividade na vida traz positividade. É isso que um velho sábio já me disse uma vez, e é isso que eu vou fazer de agora em diante, positividade independente do que tiver acontecendo. Beleza? Muito obrigado mesmo, fundo do coração, sem vocês assistirem até aqui, eu vou jogar Sky, e eu vou indo nessa agora, gente, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Lembrando, ainda hoje vai ter mais um vídeo, tá? Então, fica esperto aí no canal, por favor. Tchau, gente! Fui!